O que é o Senhor? E ao povo escolhido. Davi procurou o conselho divino para saber se devia voltar a Israel e para qual cidade. Quando ele ouviu Hebron, ficou muito grato e emocionado, pois era o antigo lar de Abraão e onde estava o túmulo dos patriarcas. Com vales férteis e pessoas favoráveis a ele, seria uma bênção extra para uma capital provisória. Tudo isso foi um começo santo porque Deus o estava provando, além de ser uma estratégia a longo prazo para alcançar mais pessoas com este governo benevolente. Ele subiu com suas duas mulheres, as famílias, o exército e também o gado. Sua família o acompanhava fielmente, significando que os de sua casa também deveriam acompanhá-lo em santidade para a posição de rei divinamente escolhido. Isso foi explicitamente impactante em Judá, porque era uma procissão que trazia esperança de mudanças positivas lideradas por Deus, pois Davi havia sido ungido por Samuel a pedido de Deus. O povo de Judá o unge como rei, pois ao ser anteriormente ungido por Deus, não havia dúvidas de coroá-lo rei da tribo do sul e de acompanhá-lo em seu crescimento como servo de Deus e do próximo, porque seus objetivos de governo trariam benefícios materiais e espirituais para ser luz para o mundo, na ciência, na economia, no governo, na saúde, na educação, etc., para a glória de Deus e a santidade da nação. O povo o lembra da bravura de Jabes de Leade ao resgatar e sepultar Saúl e Jônatas. E Davi agradece enviando mensageiros de paz com promessas do apoio real a Jabes. Isso contribuiu para expandir sua popularidade entre a nação israelita e assim as outras tribos pudessem se unir sob seu governo. Em segundo plano estavam as lutas entre Abner e Joab por assuntos políticos que, inicialmente, dificultaram a formação do reino. Os interesses de Joab eram pessoais e de vingança, pois Abner havia matado seu irmão e o interesse por parte de Abner era de cobiça. A gratidão é um sentimento nobre daquilo que é espiritual. Vamos cultivar essa virtude onde quer que Deus nos envie. E não sucumbamos aos homens que afirmaram nos acompanhar no serviço santo de Deus, mas que buscaram interesses egoístas. Fiquemos longe disso e sejamos, em contrapartida, sempre gratos a Deus pelas inúmeras bondades demonstradas em nossa vida. Tenha um lindo dia com a bênção do Pai Celestial. Tchau, tchau.